O Batuque O Batuque O Batuque Batuzinha, a senha não quer Por causa do batuque eu perdi meu pé Mas eu fui na cozinha pra pôr meu café E uma lente cadeia hoje na minha mulher Mas comigo aprendei, vai ter sabedoria E vamos te ver com a delegacia Seu comissário foi desenho, eu vou falar do pé É uma casa de pomba, dona da Corte Se eles tem o doido, pode puxar um trem Malandro, confia, com não bebez Batuzinha, a senha não quer Foi por causa do batuque eu perdi meu pé Batuzinha, a senha não quer Voltar com o batuque eu perdi meu pé Batuzinha, a senha não quer Voltar com o batuque eu perdi meu pé Batuzinha, a senha não quer Batuzinha, a senha não quer Seu o chiro! Música Dio Nicolas, Che Marie, Kanami e Drummond Elas que acabaram de dar um show aqui na festa do Camarote de Maluf Deixa um recadinho Diga não a homofobia E agradecer sempre pelo carinho do povo Porque eu tive que vir aqui, eu vim andando de lá até cá Só recebendo o carinho do povo, tirando foto, dando beijo Porque realmente nós somos gueto, favela, periferia Temos que vir perto da galera para poder sentir aquele calor humano E o recado que eu tenho para o GGB e para a Parada Gay É que continue lutando pela causa Porque realmente nós precisamos de pessoas que deem atenção Aos homossexuais, as transexuais, as travestis, LGBT em geral A realização da 10ª Parada Gay para a gente hoje é um ganho muito grande Porque ela traz valor para a nossa causa Porque ao longo do ano vem se construindo muitas ações Que as pessoas não conhecem E esse é o momento de visibilidade Então a gente colocar o nosso movimento na rua Por mais que muitos julguem que é uma festa Mas nós não podemos perder o nosso objetivo Isso quer trazer a nossa mensagem e dar visibilidade ao movimento E sempre que posso, estou aqui participando desse evento maravilhoso Onde nós pedimos respeito, não homofobia E mais consideração aos homossexuais, transexuais e bissexuais O negro segurar a cabeça com a mão e chora E chora, pedindo a porta do rei O negro segurar a cabeça com a mão e chora E chora, pedindo a porta do rei Quando ele chegou aqui no mundo Ele mostrou seu filho de beleza O homem tá em casa e pichará No coração de irmão da raça negra Quando o povo invale morreu O mulher que me chamou Naquela porta em vaca A casa de salva A terra é brincando nesse carnaval Adeus não Chega Chega Adeus não Chega Adeus não Chega Adeus não Chega 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 Bom da Maria Vem ver o dia Nascei O sol já tá E ando Tenta Não vai chover Se desce de alegria Não tô com banho De prazer Simbora pra rua Que o bom da vida é viver Simbora a boca Bom da vida é viver Bom da vida Bom da vida é viver Bom da vida é viver Bom da vida é viver Bom da vida Não vai chover Maria 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 Que sonha com noite dero E faz sonhar Maria 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 A vida é insegura, a vida é insegura, na vida Simão, gente! A vida é insegura, a vida é insegura, na vida